A gente inicia essa edição com uma tragédia familiar. Duas irmãs com idade de 5 e 6 anos morreram em um incêndio no quarto da casa onde moravam, no Cinturão Verde, na região do Pé do Novento, aqui na capital. Os pais das meninas acordaram com a fumaça, com o cheiro, e encontraram as filhas deitadas na mesma câmara. Meu Deus do céu, que choque, viu, aqui. Imagine o pai das crianças abrindo a porta do quarto e se deparando, se chocando com essa cena aqui. Oliveira Júnior, o nosso multimídia, mostra tudo para a gente aqui, nessa tela aqui. Uma tragédia se abateu sobre a família que mora nesta chacra, na região do Cinturão Verde, aqui no Pedra Noventa, em Cuiabá. Na madrugada de domingo, por volta das 2 e 40 da manhã, os pais que estavam dormindo em outro quarto acordaram com o cheiro de fumaça. E quando se dirigiram até o quarto onde as duas meninas de 5 e 6 anos estavam dormindo, as encontraram mortas. As duas foram dormir. Aí eu fui lá dentro do quarto, arrumei elas ainda. Aí falei para a Isis que o ventilador dela ia ficar no chão. Ela foi e falou que não, que queria o ventilador em cima da cama. E foi que o fogo pegou só na cama dela, quando ela viu que esquentou a cama dela, ela foi morrer junto com a irmãzinha dela na cama da irmã dela. Aí as duas faleceram. Quando a Isis chegou lá 2 horas da manhã, ela já estava já morta. Estava todo mundo em casa? Estava aí o meu marido dormindo no nosso quarto, elas usam o quarto delas. O meu marido que sentiu quando acordou às 2 horas. Porque atingiu só o quarto delas. Vamos entrar na casa com a autorização da senhora, da mãe, para mostrar onde que essa tragédia aconteceu. O quarto da mãe ali e aqui o quartinho das crianças. Aqui a cama onde as crianças estavam dormindo, onde o incêndio teve início. E foi assim, sabe, foi tudo muito rápido, porque não teve barulho de fogo. Não teve barulho de fogo. E a tomada é 120. Como é que você falou? É 110. É, 110, 120. Foi tudo muito rápido, não tem transformador aqui, não tinha nada aqui dentro. Foi. Não foi aquele ventilador ali, lógico? Não, foi outra lá, a cabeça, o ventilador está ali, ó. E o fio do ventilador está lá na outra tomada. A janela estava aberta? Não. Estava fechada. A gente dorme, a sua porta estava aberta, a gente dorme com a janela fechada. E a irmã dela saiu dali para o outro aqui. Foi. Aí quando eu vi as duas deitadas ali, tirei as duas e coloquei aqui, para nós tentar animar ela. O salmão chegou, não deu mais tempo de nada. Não deu mais tempo de nada. Nós estávamos. Nós estávamos mortos. O fato é que as crianças, as duas meninas de 5 e 6 anos de idade morreram por asfixia, porque foram asfixiadas pela fumaça. Você vê que o forro, que é de PVC, ele caiu, veio todo abaixo com o calor. Imagina a temperatura que estava esse quarto, como aconteceu. E as duas meninas morreram dormindo. Que tragédia, gente. Olha que cena dita. Uma cena... A mãe doou as cordas das duas. Esse é o quarto onde as duas meninas estavam. Uma cena lamentável, uma tragédia que choca a todos nós. Eram 2h40 da manhã, quando as meninas estavam dormindo e os pais acordaram com cheiro de fumaça. Aqui na região, no Cinturão Verde, no Pedra 90, era chamada Linha 15. Nós demoramos 3 horas para achar o local de difícil acesso, porque não existe endereço. E esse é o local onde, infelizmente, este sinistro aconteceu. E esse é o local de difícil acesso. Olá, Edvaldo. Bom dia a você. Você que acompanha o Cadê Aneles em todo o estado. Nós estamos aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção. A pessoa que está investigando esse caso da morte das duas crianças de 5, 6 anos. Tragicamente, vieram óbito nesse incêndio que aconteceu ontem, por volta das 2h da manhã, na região do Cinturão Verde, ali no Pedra 90, uma região de chacras, que, como eu disse na reportagem, é um local que não tem endereço. A única referência que havia, e até a polícia teve muita dificuldade para chegar até lá, era que era Linha 15, porque lá, cada rua que tem um poste, uma linha de energia, tem um número. Então, nesse local onde, infelizmente, aconteceu este sinistro que tirou a vida destas duas crianças. Nós estamos ao lado do delegado Anderson Veiga, aqui da DHPP, que vai conversar com a gente sobre os procedimentos que serão tomados a partir de agora, delegado, para investigar as causas desta tragédia, não é? O primeiro passo qual é? Ouvir as testemunhas, os pais. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Edvaldo Ribeiro e telespectadores. Pois bem, os trabalhos policiais se iniciaram com o atendimento do local, local do fato. É um local de incêndio, e como bem visto, vocês tiveram a oportunidade de estarem lá. Nós tivemos um foco de incêndio, onde o fogo atuou ali num dos quartos da casa, num dos quartos onde as crianças dormiam. E imagina-se que tiveram dificuldades para sair do local, e ali elas morreram em virtude de, imaginamos, de inalação de fumaça, e também por conta do calor, né? Nós notamos ali que houve muita produção de fumaça, possivelmente fumaça tóxica, e as meninas não aparentavam estar com queimaduras graves. E, claro que essas respostas serão dadas pelo corpo da medicina legal, mas, assim, a primeira constatação, imagina-se que morreram por asfixia, né? E, infelizmente, esse lamentável fato aconteceu. Agora nós aprofundaremos um pouco mais na constatação das evidências, e buscaremos mais informações para realmente tirarmos uma conclusão acerca do que realmente aconteceu. E, como o senhor bem falou, delegado, o trabalho, o inquérito agora vai depender muito da perícia técnica, né? O trabalho da Politec será fundamental, né? Nessa investigação. Primeiro, como o senhor disse, no exame dos corpos das crianças, para apontar a causa mortes. E, segundo, a perícia técnica que diz respeito à parte elétrica que teria causado este incêndio, este sinistro, né? Ou seja, se foi realmente um incêndio, um curto-circuito, no ventilador que teria provocado este incêndio. Sim, sim. Segundo relatos, né? O incêndio foi provocado por um aparelho eletrônico, um eletrodoméstico, melhor dizendo, ali que estava sobre a cama, né? Segundo relatos. Então, por conta, possivelmente, de um tombamento, ou pode ter provocado um superaquecimento ali naquele eletrodoméstico, que pode ter ocasionado, sim, um incêndio. O que se viu, realmente, foi que o foco do incêndio foi sobre uma das camas do quarto, né? E, então, a perícia, sim, né? Será fundamental para a gente tirar as nossas conclusões, né? Tanto a perícia de necrópsia, né? Para determinar a causa mortes, quanto também a de local de crime, para que a gente possa, realmente, chegar a conclusões mais precisas. O senhor vai aguardar esses lautos para chamar os pais ou eles serão ouvidos antes? Não, isso não tem como a gente definir e determinar no momento, né? Até porque estamos aguardando aqui a documentação das investigações preliminares, e, assim, a gente dará seguimento à apuração. Obrigado pelas informações, doutor Anderson Veiga. E as imagens que nós vimos, Edivaldo, são realmente chocantes. Você viu que é um quarto praticamente do tamanho dessa sala, que nós estamos aqui, na DHPP, né? Cerca de 3x3, né? Um quarto pequeno, tinha uma janela nessa posição, a janela estava fechada. Então, a imagem que nós temos, você vê que tem uma cama à esquerda, onde uma das meninas estava deitada, colocou o ventilador e ela foi se deitar com a outra. E só queimou aquela cama da esquerda. A da direita estava intacta e a temperatura chegou a tal ponto, naquele quartinho onde as meninas estavam, que o teto de PVC, que é um material plástico, ele derreteu, ele caiu, né? Virou uma maria mole, caiu no solo. E os pais estavam a cerca de 3 metros, né? Do quarto, onde aconteceu essa tragédia e foram acordados com a fumaça por volta das 2h40 da manhã. Das 2h da manhã, 2h40, quando a polícia chegou ao local. Então, vamos aguardar esse trabalho fundamental da Politec, que, lógico, vai ajudar nas investigações. Voltamos com você, Edivaldo.